bom pessoal tranquilo isso aí vamos continuar aqui nossa nossa jornada aqui no apocalipse né nós chegamos aqui as as terras ósseas tem alguns inimigos que dá um pouquinho de trabalho vamos ver se a gente consegue não apanhar mais aqui opa vem fofinho vem opa 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 errou errou leva chumbo aqui na verdade a gente só passa né e depois a gente volta aqui tô mais preocupado que o grandão olhando nem com esses pequenininhos aqui e me ver ele vai vir arrebentando vamos deixar ele vim vai vem garoto ele tem um raio aqui galera que se pegar arranca tudo viu mesmo pra cima por errou o que é muito esperto com raio que o raio causa muito dano bate cara esse raio aí ó tentar não tomar ele se tomar ele é um dano monstruoso opa foi morreu não deixou nada pra mim beleza e esses outros são fraquinhos isso aqui não dá trabalho não só quis pegar ele de jeito ó eu espero que com esses anjos aqui também que e e e e e e e e e o pessoal usa bastante esquiva aqui porque e e e e e e e e isso aqui é o mago que tá ali ele ele fica ele fica invocando você tem que ir até ele destruir e ele vai chamar mais e mais então a gente tenta ir até ele mais importante é eliminar ele e ó tomar uma cura aqui e e e e beleza foi todo mundo embora então basicamente chegar lá do outro lado pra encontrarmos aí o próximo pecado né aqui tem algumas coisinhas a ser feita ainda ali ainda não dá pra gente deixa eu ver se dá não dá ok vamos pegar esse grandão aqui e aí grandão errou hein errou de novo acabar ficando feio pra você hein se você usa bem esquiva dificilmente vai tomar dano mas não selho ser Vamos lá. Calma jovem, tem mais, tem mais. Deixa eu me lembrar aqui galera, se não me engano, acho que é aqui ó, tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Não é aqui não, é aqui dentro. Aqui dentro tem alguns bichos ali e tem mais alguns aqui. Cadê? Eu não vi aqui por nada. Eu me lembro que tem algo aqui. Vamos lá. Deixa pra lá. Esse bicho aqui é o seguinte galera, você tem que bater nele ó, e ele serve como escada. Vamos lá. Vamos lá. Serve ele como escada, ele tinha mais alguns. Beleza, a gente passou essa parte aqui. Vamos lá. 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 é isso mesmo chegamos aqui não tem nada depois aqui vai abrir para a gente passar por hora é isso chegamos ao vulgo e aí não tem nada beleza o seguinte não fornecer almas aqui eu tenho quase nada de alma vamos seguir então vou seguir aqui pra me mostrar pra vocês aqui galera esse trechinho aqui tem uma batalha de anjos é possível morrer aqui eu vou voltar para pegar as almas mas o ideal que deixe eles matarem os anjos primeiro porque não tem jeito e aos poucos a gente pega eles ó até porque a gente não conseguiria matar os três ao mesmo tempo e aí 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 tá aí eliminamos e aí eu falei assim mas a gente tem que eliminar mesmo que é algo ali para ser pego aqui nós vamos dar uns tapinha na criaturinha aqui não meu filho não é aí não embora que galera tem um grifo só tomar cuidado com ele mas dá pra matar tranquilo também foi como disse é bem tranquilão não apanha pra ele não galera ele causa um dano severo aqui tem um anjo tem alguns anjos aqui não apareceu mas por enquanto é isso aqui também vai ter alguns inimigos o ideal é chamar um por vez né mas ele geralmente não vem por vez e declaramos o ataque não tem como perder pra eles só vou dar uma olhada aqui pra ver se não tem nada que a gente precise beleza galera aqui não tem nada então opa é isso aí que a gente vai voltar e a gente vai entrar aqui ó nessa região aqui tem alguns inimigos também olha aí e aí Vamos lá. E aqui tem anjos também, então tem que tomar muito cuidado Porque Eles não nos reconhecem como amigo não Dá nem pra negociar com eles Aqui tem que tomar muito cuidado Nessa parte aqui Pô, dois anjos aí, não aguentaram com o bichão Vem comigo, mané Só fizeram trabalho pra gente O importante é que fizeram trabalho pra gente Então galera, eu não perco muito tempo com isso Meu personagem já Meu personagem já tá um pouco forte aqui Então pra mim é mais tranquilo Não, não, não O que é isso? Eu não escolho o inimigo. Eu não escolho o inimigo. Eu não sei onde eles estão, mas tem mais. É o seguinte, galera. A gente vai mandar o bichinho pra lá. A gente vai subir aqui. A gente vai subir aqui. Opa! Um grandão aí. Gosta sim. Quando o cara é valente. A gente rasga ele no dente. Tem mais? Opa! 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 Chegamos aqui. Opa! 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 se eu tomar algo aqui porque se não me engano venha sempre venho para atrapalhar então aqui tem uma pessoa um humano aqui nós vamos abrir atalhos tá galera vem cá aqui o que a gente precisa é uma boa pontaria só isso esse terceiro não é tão fácil tá tem que ser muito habilidoso aqui já vim aqui jogar ele aqui a tempo vamos ver se a gente consegue a altura certinha ali quase se eu não consegui depois eu faço aí galera deixa eu ver aqui a medida acho que aqui assim ó então tem que ser rápido aqui senão ele explode na sua mão você acaba perdendo o bichinho errei de novo bom vamos fazer mais uma tentativa aqui vamos ver que vai dar então não muito perto aqui ele acaba vamos ver se a gente consegue né ai explodiu na minha mão vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver É questão de pontaria mesmo, galera É questão de pontaria Não adianta querer dar a volta que não vai dar certo É isso aí Então aqui a gente vai pegar mais um item Então aqui a gente vai fazer agora, galera Aquele bichinho a gente vai mandar pra lá Não tem uso pra lá Não tem uso pra lá Não tem uso pra lá Agora aqui a gente chegou no quartel dos anjos Aqui nós vamos ter um pouquinho de problema Eu vou quebrar tudo aqui Por quê? Esse é o G.A.T. Não tem uso pra lá Tem mais nada, galera Beleza Beleza Não tem uso pra lá Não tem uso pra lá Não tem uso pra lá Boa Não tem uso pra lá 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 Então... Não tem uso pra lá 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 Um Não tem uso pra lá Os anjos estão perdendo guerra Estão virando mortos-vivos E quem, em sua opinião, é responsável? A única força do universo capaz de ser tão heredificado é a morte A morte? Você é louco! Eu já passei o morte da morte antes, eles não têm tanto poder E o que faz você pensar que o mundo, como você conhece, é o mundo que estamos agora O que é isso? Um inimigo desconocido É um rumor de ter que ter colocado no Luz O próprio poder de tomar as forças da Terra e da Terra Um spoiler no Apocalipse Luz transforma os anjos e os demônios entre os mortos As coisas que não se preocupam Só em violência e destruição E então, se eu eliminar o Luz E então, resolvendo o seu dilema Você, em turno, vai oferecer algo para mim É isso o que você propôs? De verdade Se isso fosse no meu poder E para provar que nós não temos nenhum mal Para você, Roslin E aí, cadere, ganhou uma arma nova 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 Find out who tried to kill me In exchange I will force Luz To reveal the source of their power Before I destroy them We have a pact If I discover you have in anyway line to me You will wish it was one of my brothers tearing out your heart Not Então é isso galera, ganhamos uma arma nova E agora a gente vai fazer todo o trajeto até chegar no próximo No próximo pecado Eu vou ver se eu faço isso no próximo vídeo, beleza? Então deixa o seu like aí Compartilha aí se você gostou Se está acompanhando aí Logo mais Trazendo mais série de Darksiders E por enquanto é isso aí galera Valeu Tchau